Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Pra nos tragar a amizade, vamo, vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamo, vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Pra nos tragar a amizade, vamo, vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem É o mano DJ, nem fingir, o moleque é brabo, o moleque é brabo, o moleque é brabo Você me beija, ficou todo bobo, pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte, não lembra de nada, falando que somos somente os amigos Você me beija, ficou todo bobo, pensando que já tô ficando contigo Dia seguinte, não lembra de nada, esperando que somos somente os amigos Pra nos tragar a amizade, vamo, vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem Vamo, vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem Só de sacanagem eu vou botar tu pra mamar Pra nos tragar a amizade, vamo, vamo fazer mais um pouquinho de sacanagem